Vamos voltar a falar de Black Hummer aqui do canal. Uma iniciativa inédita dentro dos parâmetros de Pipoca e Nenquinha. De comentar uma série volume após volume. Exatamente. Iniciativa essa que está sendo possível graças ao apoio da editora Intrínseca, que vive ajudando aqui o canal. Recentemente nós falamos de Oblivion Song, um lançamento que a Intrínseca trouxe para o Brasil também, do Robert Kirkman. E agora nós vamos voltar a falar de Black Hummer, que já está no seu terceiro volume e é uma série de outro grande nome dos quadrinhos, que é o Jeff Lemire. Adoro o Jeff Lemire. Quem não adora? Quem no Brasil, estou para descobrir quem não gosta de Jeff Lemire ainda. Quem não adora? Escreve nos comentários se você não gosta de Jeff Lemire e vai ser bloqueado imediatamente. Ou vai ser radiado pela galera. Brincando. As duas, uma, né? Mas olha, é uma delícia falar de Black Hummer, cara. É muito gostoso porque é uma série que abarca tudo o que eu gosto em quadrinhos, cara. Eu acho delicioso mesmo. E é com muito prazer que a gente volta aqui retomando esse assunto. Lembrando que o Black Hummer 3 já está à venda na Amazon. Ele tem 136 páginas e custa R$44,90. E é o primeiro link na descrição. Exatamente. E deve estar com o descontinho habitual de sempre na Amazon. Ah, sempre tem o descontinho. Comprando pelo link do Pipoca, você ajuda ainda mais o canal. Exatamente. O Jeff Lemire construiu a sua série dentro da Dark Horse. Foi. Só que ele faz série também para a Marvel, faz série para a DC, faz série para a Valiant, faz quadrinho autoral. Independente, tudo quanto é lado. O cara realmente produz. Esse produz pra caramba. Versátil e prolífico, né, cara? E prolífico. E o negócio mais doido é que ele não perde a qualidade. São raros exemplos de quadrinhos de FLM que são fracos. Ah, acho que não tem nenhum fraco. Eu encontrei um ou outro, assim, quando ele fez o mainstreamzão da DC, por exemplo. Quando ele fez o... Ah, tá. Tipo aquela saga Fim dos Tempos. Isso, exato. Tinha muito peso editorial em cima. Foi assim, né? Mesmo o arqueiro verde dele eu não gosto tanto, assim, não acho excepcional e tal. Quando ele começa a ter muito peso editorial, encaixar personagens em grandes cronologias aí, não por vontade própria, como ele faz... Por exigência. Por exigência. Às vezes ele peca um pouco e eu entendo completamente isso, né? É o artista meio aprisionado em regras, assim, né? Foge do controle dele também. É, mas quando ele tá solto, cara, livre, leve e solto... Aí não tem nada ruim. Nossa, não tem quem pegue ele na atualidade. Aí não tem nada ruim. E no caso do Black Hammer, nós estamos falando da série mais legal dele do momento. Também acho, também acho. Não é, cara? É a série mais legal dele. Porque é aquilo que o Danielzinho falou. Homenageia uma porrada de coisa legal dos quadrinhos de super-herói e da cultura pop. A cada virada de página, eu sou pego por uma surpresa. Às vezes pelo roteiro, pelo... Nossa, que virada interessante. Mas muitas vezes pela surpresa. Eu falo, olha, ele usou isso daqui de referência, cara. Olha, o Jeff Lemieux, ele gosta de coisas como eu gosto. É. Aí você se identifica, cara. É uma delícia. Cara, mas eu... Eu, mais do que você, você fala que é surpreendido muito pelas referências, etc. Eu sou também. Mas o que me surpreende mais são alguns balões pontuais de diálogo dele. Não, ele escreve muito bem. Mas o que eu falo, mano, que sacada. Quisera eu ter essa capacidade de escrita, esse dom de elaborar personagem, cara. Porque você fala que sacada. Sensacional. Não é? Bom, pessoal, como nós vamos falar do volume 3, obviamente vai ter spoiler do volume 1 e 2. Mas não ainda. Então, calma. Pode ficar aqui no canal. A hora que a gente for especificamente dar spoiler, a gente avisa vocês. Antes, eu quero fazer um preâmbulo pra você que não conhece nada de Black Hammer. Nunca ouviu falar, tá? Black Hammer, então, é a série de super-heróis do Jeff Lemire. Ele pegou e criou um mundo de super-heróis. Em determinado momento da existência desses super-heróis, eles foram obrigados a combater um ser cósmico. O Anti-Deus, que é tipo o Darkseid dele fundido com Galactus, fundido com Thanos, né? Exato. Uma entidade cósmica gigante que representa aí a anti-vida, o lado... As trevas. As trevas total e é o oposto da luz, né? Da luz, exatamente. Então, ele representa toda a malvadeza que existe no universo. No universo. E ele vem pra Terra e os super-heróis da Terra se unem, fazem um crossover pra combater o Anti-Deus. E é realmente isso, é um crossover. Ao longo do primeiro e do segundo volume, ele apresenta individualmente cada super-herói. E mostra o passado de todos eles. No primeiro momento, eles parecem paródias de coisas que o Jeff Lemire gosta nos quartéis. Mas com o tempo... Só que com o tempo ele vai trazendo coisas, ele traz esses elementos tipo um martelão, só que não é necessariamente o Thor, sabe? Não é uma paródia mesmo, sabe? Ele traz elementos que ele gosta e cria personagens novos. Ele traz elementos do Lanterna, do Quarteto Fantástico, do Thor, dos Inumanos, do Luke Cage. Finalmente, joga tudo isso no caldeirão e vira o Black Hammer, por exemplo. E todos os personagens têm essa fusão de vários super-heróis da Marvel, da DC e outros, né? Fazendo uma salada que eu nunca vi, cara. Eu também nunca vi. E funcionar muito bem, sair do âmbito da paródia e virar um negócio com vida própria, né? Exatamente, cara. E ele pega tudo que ele gosta, assim, e ele faz coisas inimagináveis. Coisas que, sei lá, que seria o sonho, por exemplo, do Jack Kirby de fazer. Ah, sim! Ele conhece tão profundamente, não só os personagens, mas como os seus criadores, que ele faz coisas maravilhosas. Por exemplo, o Jack Kirby sempre pensou que os novos deuses que ele fez pra DC seria a continuação pra saga que ele desenvolveu no Thor, na Marvel. Só que ele não pôde fazer o que ele queria, que era depois do Ragnarok, mudar todos os deuses e fazer uma mitologia completamente nova. Então ele levou isso daí pra DC Comics. Aí você começa a ler o segundo volume aqui do Black Hammer, o evento. O que o Jeff Lembrey faz? Mistura a cronologia do Thor com os novos deuses como se fosse uma coisa só, cara. Uma coisa só. E aí eu falei, nossa! Ele realiza o sonho do Kirby. Exato. A vontade do Kirby que só não foi possibilitada por causa de serem empresas diferentes. Essas sacadas, cara, puta, é muito da hora, cara. Quem conhece quadrinho se diverte ainda mais, né? Ele coloca pitadas de inumanos nessa mesma galera aí. É, tudo que eu falei aqui é foda. E a parada vai crescendo, vai crescendo toda hora. Cada edição que passa, o Jeff Lembrey, não só o Jeff Lembrey, a gente fala muito dele porque ele é o roteirista, mas o Jim Armstrong tem muito papel nisso. É o ilustrador, né? Ele ajudou a criar esse mundo e ele dá muitas ideias de visual e tal, de desenvolvimento de roteiro, que é muito importante pra obra. Stuart Colorista contribui pra caramba também. A imitação toda. Então essa equipe aí, a cada edição, eles vão colocando mais elementos e mais subtramas e vai transformando o negócio num escopo muito épico mesmo. Muito grandioso, cara. Chega aqui no terceiro, no Era da Destruição, você fala, bicho, pra onde vai, sabe? Ele chegou num nível que a Marvel e a DC estiveram depois de 30 anos. É, pode crer, cara. Vai crescendo, vai crescendo, vai pondo aquele monte de herói e tal. E você fala, e agora? Pra onde vai, né? E como é que ele chega nesse nível? Além de ser um roteirista muito competente, ele usa também do nosso conhecimento breve, da experiência com quadrinhos, a favor da história, né? A favor da narrativa dele. E aí ele realmente consegue se colocar no nível desse que grandes roteiristas no passado demoraram anos, né? É, ele desenvolve uma história cósmica, enorme, grandiosa, repleta de personagens e tramas e o caramba, com três gibis, com três filmes, cara. No final dessa batalha, eles vencem o antideus, mas, misteriosamente, acabam transportados pra uma fazenda, numa cidade muito afastada do interior. Uma cidade que não tem nenhum conhecimento de super-heróis, fica realmente no fim do mundo e eles não conseguem sair dali. Existe uma barreira invisível que os impede de sair. São meio que transportados pra uma outra realidade. É, onde nada acontece. Nada acontece. Onde parece que o tempo parou. É, e eles não conseguem sair, não conseguem ter contato com o mundo lá fora. Não podem sair de lá. Ninguém sabe... Eles não sabem o que aconteceu e todo mundo que sobrou no mundo mesmo acha que eles morreram. Eles morreram. Desapareceram completamente. Foram mortos enfrentando o antideus. Todo mundo da cidadezinha pode sair. Menos eles. Eles têm que ficar lá. Então o que eles fazem? Eles começam a fingir que são uma família. E aí, além da convivência desses super-heróis, entra um determinado elemento muito importante no meio do segundo volume, que é a presença da Lucy. Lucy, Lucy Weber. Filha do Black Hammer, que é o único que realmente morreu na batalha contra o antideus e não tá vivo. Ele morreu. A gente não viu como no primeiro volume. A gente só descobre no segundo. E a Lucy tá investigando onde foram parar os super-heróis. Nunca foi encontrado o corpo deles. Pra onde eles foram? Eles foram até transportados pra algum lugar? E a Lucy tá pesquisando isso. Ela funciona meio como uma Lois Lane ali, né? Como uma Lois Lane, né? Pesquisando isso. E aí agora, a partir de agora, nós vamos falar spoilers do volume 1 e 2. Não do 3, tá? Então, se você já leu o 1 e o 2, continue conosco. O 3, fique tranquilo. Nós não vamos dar spoiler dele, nem nada, porque a gente sabe que acabou de ser lançado, né? A gente vai dar umas arranhadinhas, falar mais ou menos, instigar o interesse pra vocês pra ler o terceiro, porque é legal pra caramba. Muito fofo. Mas não vamos dar spoiler pesado. A Lucy termina o primeiro volume com ela chegando, o que é impactante pra caramba, só que ela perde a memória logo de cara por causa da Madame Libélula. Então, no volume 2, a gente sabe que a Madame Libélula tem... Tem coisa pra esconder ali, né? Tem coisa... Ela tá escondendo coisa. E não só ela. O Coronel Weird tá junto, uma comunada. É. Eles são uma dupla ali que estão planejando alguma coisa, hum... Que parece que tá traindo o resto do povo, né? É isso daí. E a Lucy passa o volume 2 inteiro, e aí no programa do volume 2, como a gente não deu spoiler, não pude falar, investigando a cidade, e ela descobre que a cidade é uma coisa meio falsa. Tipo, a biblioteca, todos os livros estão em branco. Como se fosse um cenário mesmo. Um cenário. Meio o show de Truman, né, cara? Eu falei isso no outro programa que falou. Parece um show de Truman, mas eu não disse por quê. É. Mas é um show de Truman, né? Porque até algumas situações se repetem. Ela tá um tempão... Ela fica uma tarde na praça, lembra? Que ela vê um casalzinho passando e eles olham pra ela. Ela tá tomando cerveja e dá uma risadinha. Aí depois de algumas horas, eles fazem a mesma coisa. Eles passam, eles ficam passando e passando. E ela fala que tem alguma coisa muito estranha com esse lugar. É como se esse povo fosse programado fazer só as mesmas coisas, tá ligado? As mesmas paradas, né? Cidade cenográfica. Aí ela começa, caramba, o que que tá acontecendo aí, mano? Aí a Talk Walk, que é a robozinha, ela passa o primeiro volume inteiro construindo sondas e tentando mandar pra fora. Porque tirando os super-heróis, tudo pode sair da cidade. Então as sondas podem. Então ela constrói sondas e manda pra fora. Pra ver se assim alguém os descobre lá. E ela desiste, porque nunca dá certo e tal, mas a Lucy traz esperança de volta pra ela. É, porque a Lucy chegou ali. E aí... Se ela chegou... Se ela chegou, se a mesma maneira que ela veio, eles usassem pra tentar voltar. Voltar. E aí a Talk Walk fala, verdade, existe esperança. Você resgatou uma esperança, vou começar a trabalhar nisso. Numa outra sonda. Só que quando ela vai construir essa sonda, vem o Coronel Weird e a Amanda Melibela, destrói a Talk Walk. Aí você fala, mano... Porque é triste pra caramba. Muito? E é no capítulo de origem dela. Exatamente, cara. E é um capítulo desenhado pelo Davi Rubin. Davi Rubin. Que é um desenhista que, quando o Jim Armstrong ficou impossibilitado de desenhar por conta de um derrame que ele teve, não foi? Não, não. Ele perdeu por uma das mãos, cara. Ele perdeu, mas foi bem antes, cara. Foi bem antes? O Jeff Lemieux atrasou a produção toda do Black Hammer para o Jim Armstrong continuar. Ele só chama o Davi Rubin para fazer essa edição especial, só que ele gosta muito do trabalho dele. Depois chama ele para fazer Sherlock e Frankenstein. Então é um spin-off. Então ele tratou como uma edição especial de origem da Talk Walk. Ah, eu achei que fosse por causa do Jim Armstrong. Ele queria essa variação de traço. O Jeff Lemieux adora o trabalho do Rubin, porque é sensacional mesmo. Porque é uma pessoa que o veja e sabe que ele é foda. E é autor do Beowulf, a graphic novel. Isso. E aí ele chama ele para fazer essa edição especial de origem. E ele gosta muito e depois no spin-off ele chama o cara. E termina com a Talk Walk sendo destruída. E você fala, mano, o que vai acontecer, velho? E essa edição de origem é legal para caramba, porque mostra muito a dinâmica do Coronel Reed e as aventuras dele bem era de prata, assim. Com a robô e tal, no universo dela, como ele se conhece e tal. E estabelece muito bem a relação, o laço dos dois, né, cara? Aí você fala, puta, o que ele fez? Ele acabou de matar a robô, cara. Pois é, né, mano? Foi uma parcerona dele aí, né? E aí, mano, a gente descobre também como o Black Hammer morre no segundo volume. E o Danielzinho, ele morre porque ele vai transportado junto com a galera para a fazenda. Só que ele é corajoso. Ele fala, vamos tentar sair daqui. E ele passa a barreira. Ele fala, o que acontece se passar a barreira? Eu vou tentar. Eu sou poderoso bastante para aguentar o que jogarem contra mim. E ele é desintegrado total. Uma cena, né, cara? Uma cena, né, cara? Que página, cara, dele ser desintegrado. Você fala, mano do céu. Isso no volume 2. Mano do céu, o que aconteceu? Só que o martelo dele fica lá. Cai, cai. Na travessa, fica bem nos limites ali da cidade. Da cidade. Por isso que eles chamam a fazenda de fazenda Black Hammer. Em homenagem a ele que morreu logo na chegada. E ninguém pode erguer o martelo, exceto... Porque para erguer o martelo, a pessoa tem que ser pura e digna. Exceto se for a pessoa digna também. E ninguém consegue erguer. Só que a Lucy, no final do volume 2, erguer o martelo, cara. Ela erguer o martelo e ganha os poderes do pai. E no que ela ganha os poderes do pai, ela recupera a memória. E aí ela fala, acaba de me lembrar de tudo. Ela volta para a fazenda, já paramentada e tal. Também uma cena, uma página sensacional. Foda pra caramba. E ela fala, galera, eu sei como a gente vai sair daqui. E aí acaba o volume 2. Aí você fala, louco, vem. Então, o Black Hammer se desenvolve em todo em torno do mistério de como sair dali. Isso no volume 1. No volume 2, acrescenta-se o que raios é essa cidade. Fake total. Que porra é essa? E por que a Madame Limbélula e o Weird estão fazendo isso? Qual é a tramóia desses dois? E aí no volume 3, revela-se tudo. Revela. E caraca! E como revela bem. Como revela legal, né, cara? Revela. E quando revela, cara... Só que o volume 3 é sacana. Porque começa e já tem uma parada pra te prorrogar a revelação. É. Que parece que vai estar logo em seguida, porque a Lúcia recuperou a memória. Mas tem uma parada que prorroga lá pro final do volume também, né? Que é uma parada muito legal. Você acha que o comecinho do volume 3 seria dar spoiler? Eu acho que não. Acho que não, acho que não. Acho que não. Porque novamente, a Madame Limbélula, pra impedir a Lúcia de contar, transporta ela pra uma outra parada e ela vai parar na antessala. E na antessala, o Jeff Lemire começa a homenagear mais coisa e mais coisa. Como é sensacional, cara. Que foda, cara. Sem dar spoilers, ó. Tem homenagem a Ramones, que eu já amei na hora que eu vi. Falei, ah, eu adoro. É a minha banda favorita. Parece os Ramones, galera. Parece os Ramones. Natal da antessala, que é uma sala que fica no meio de todas as dimensões. É, como se fosse um limbo, assim. É. Não vamos dar spoiler. Um lugar com acesso a vários lugares. É, a várias possibilidades. Isso. Possibilidades narrativas também, né? A partir da antessala, né? E aí tem, na sequência dos Ramones, primeiro tem o grupo dos esquisitos, né? O Don Berman lá, ele fala assim, ah, você chegou na antessala, que é onde se encontram todos os esquisitos, né? E aí ele, com uma página dupla aí, que ele faz homenagem a vários personagens, inclusive ao Homem Invisível. O primeiro personagem que ele trabalhou. Trabalhou pra Vertigo. É. É muito doido, né? Tá ele aparecendo aqui e tal, e é uma grande história dele, The Nobody, né? The Nobody. E aí tem a homenagem e tal, e tem vários outros. Tem a homenagem à Patrulha do Destino, várias coisas esquisitas dos quadrinhos mesmo, né? É, em determinado momento, além de homenagear a obra dele, The Nobody, ele homenageia também a Sweet Tooth. Sweet Tooth, puta, esse é legal pra caramba! Nossa, esse link com o Sweet Tooth eu fiquei arrepiado. Eu também. Aparece o Gus, e aí você fala assim, será que é tudo o mesmo universo, Lemir? Pode ser! Pode ser! Por causa da antessala! Aí ele abre muitas possibilidades, cara. Porra, ele tem a possibilidade de criar um Lemir-verse. Lemir-verse, exatamente, cara. Vocês vão entender porquê quando vocês descobrirem o que é antessala, cara. Aí tem... Porque se o The Nobody tá lá, o Sweet Tooth aparece na TV, vamos dizer como, e tem várias outras possibilidades de aparecer quem ele quiser... Tá tudo ligado! Ele pode levar pra onde ele entender! É muito da hora, cara! É muito bom! Uma das grandes homenagens do terceiro volume é o Sandman. Nossa! E como é bonito e como é legal, meu Deus do céu! Em vez de Sandman, é o Storyman. Storyman, é. Storyman. E é muito legal! Muito legal! Não só aparece o Sandman, né? Storyman, como aparece os perpétuos. Os perpétuos, os irmãos, nossa! Nossa! Que sacada também! Quando você vai entendendo que aquilo lá é homenagem a Sandman, o Saffone... E tudo funciona pra trama, né, cara? Você vai falando, olha o Lemir, cara, como ele é foda! Como é que ele consegue botar os novos deuses, os asgardianos, os perpétuos... A tropa das lanternas verdes... Tudo! Tudo! Tudo num negócio só! Caraca, cara! Os inumanos... Os inumanos, é tudo! Não, é muito louco! Tudo numa parada só, cara! E tem homenagem ao Desafiador, tem homenagem ao Starman... Tem! Puta, o Starman! O Starman é muito legal! Muito legal! Tanto é que ele é tão legal que ele vira um spin-off também! Rapidamente a história de publicação... Ele começa a lançar os primeiros seis volumes... Ele começa a lançar os primeiros seis vo... Ele começa a lançar... Caralho! O bicho tá louco, velho! Ele começa a lançar Black Hammer e os primeiros seis volumes estão aqui no... Mano, você dá umas travadas... Como é que é rapidamente a história de publicação? Ele começa a lançar Black Hammer e os primeiros seis volumes são compilados aqui em Origens Secretas... Origens Secretas... O Depois, ele continua até o 13 e o evento... Aí ele deu uma brecada, parou, assim... Não tinha mais Black Hammer, ele falou que ia voltar depois... E aí vem o spin-off do Sherlock Frankenstein, que ele faz em cinco partes com o David Rubin... Mano, pera lá! Antes de se seguir... O Sherlock Frankenstein é o Dr. Silvana... É... Mas faz Dr. Silvana, que é o inimigo da Menina de Ouro... Que no volume 2... Vira amante! Amante! Eles viram um casal! O amor dela falou... Eu tinha combatido durante tanto tempo e eu só queria isso daqui... Ficar com a sua cena... É, a gente só... Ele se reconhece como um amo o outro, tá ligado? É, você relaciona ele é meio zumbi, né, cara? Nossa, cara... Mas quando ele faz isso, Daniel, eu achei massa, cara! É muito legal! Mas que foda, velho! E ele desenvolve super bem o personagem, o Sherlock Frankenstein... No spin-off, em cinco partes... E tomara! Eu torço muito pra que a intrínseca também publique aqui... Também traga, né? E aí depois ele retoma o Black Hammer como Black Hammer Age of Doom... Que é a Era da Destruição... E começa a recontar de novo... Então aqui tem do 1 ao 5... E ele vai continuar o Age of Doom por mais um volume... Ah, então isso é uma segunda série... É como se fosse uma segunda temporada... É como se fosse uma segunda temporada... Ah, que é quando o Jim Ornston se recupera do problema que ele teve, né? Não, o Jim... O Jim Ornston já tinha se recuperado antes, eu acho... Não, mas aqui no Esther ele fala que ele... Que o ritmo dele, ó... O meu ritmo de trabalho diminuiu muito... Desde que uma lesão cerebral comprometeu minha mão direita... Hoje eu levo o dobro do tempo do que eu levava... É... E ele fica um tempo afastado... Foi por isso que o... Então às vezes foi por isso que ele... Foi... Polou as ideias dos spin-offs aí, né? Na época, mano... O pessoal até elogiou bastante... Porque falaram assim... Se fosse outra editora, obrigaria... Como tá vendendo bem... Obrigaria o Lemira a continuar com outro desenhista... Mas ninguém obrigou... Ah... Todo mundo falou... Vamos esperar o Jim Ornston se recuperar... E voltar... Leve o tempo que precisar, tá ligado? Então o público esperou... A Dark Horse esperou... O Jeff Lemire esperou... Todo mundo esperou a volta do Jim Ornston, cara... Então foi isso, então... E ele conta um pouquinho disso nos extras de cada volume, cara... Muito legal... Ele começa a intercalar a grande série Black Hammer com esses spin-offs... E depois do Sherlock Frankenstein... Sai o Doctor Star... Que é do Starman... Que é apresentado aqui... Dele... E depois tem The Quantum Age... E depois vai ter Black Hammer 45, cara... Que vai mostrar o passado... Os anos 1945... Ah, que... Os flashbacks do Origins Secretas... Flashbacks do Origins Secretas... E aí ele vai intercalando com a grande série que se desenvolve no título Black Hammer mesmo... Agora tá tendo até um crossover Black Hammer Liga da Justiça... Vai ter com a Liga da Justiça, cara... Que coisa, né? E aí quando eu falei aquilo lá de que ele construiu um mundo tão grande... Que você vê... E aí em poucos volumes... Ele tá fazendo uma parada que vai fazer crossover com a Liga... Você equipara a Liga... Você equipara a Liga, cara... Como é que pode uma obra de um único cara se equiparar a todos aqueles personagens? Eu fico ansioso e receoso ao mesmo tempo também... Também, eu não sei como é que vai ser o crossover, né? Como é que vai ser? Mas eu tô super instigado... E vai chamar The Hammer of Justice... Olha que legal... Puta nome da hora, né, cara? Legal, mano... Puta nome... Eu gostaria de ler todos esses spin-offs... Tenho certeza que todos são espetaculares... Não tenho dúvida... Voltando aqui ao terceiro volume... Pegando o gancho também do Sherlock Frankenstein... No terceiro volume tem uma cena, pessoal... Também não é spoiler... Ela é micro... É mais pra dizer por que que eu considero... Todos os diá... Alguns dos diálogos do Jeff Lemire... Geniais... E que quando vem... Você abre um sorriso de orelha e orelha e fala... Olha como o Lemire é incrível... O Barbalian é homossexual... Como todo mundo já sabe... Desde o volume 1, né? No volume 2 tem o... O desenrolar da história com o padre... Que é muito triste... Que ele tá muito fora do padre e tal... A menina de ouro era apaixonada por ele... Também, é... E aí ele revela que é homossexual... E eles ficam meio brigados, né? Ela se aponta um pouco e tal... Mas eles voltam a fazer amizade... Já no volume 2... No 3... Ela revela pra ele que namorava o Sherlock Frankenstein... E aí o Barbalian fica... Mas ele era um zumbi... Ele não era um zumbi... Tipo um zumbi... Era tipo um zumbi... Mas até que era bem normal, viu? Aí ele fica... Não acredito... Você namorava com ele e tal... E ela fala... Pô... Sim... Não só namorava... Eu o amava, né? E voltar pra ele é uma das coisas que mais me impele a continuar... Senão eu teria desistido e tal... E ele fica brincando... Falando que ele é tipo zumbi... Que ele é isso... Que ele é aquilo... E zoando ela... E ela fala assim... Ah... Você não sabe o que você tá perdendo... Porque ele é o zumbi... Então você adoraria conhecer como o Sherlock Frankenstein é bom... Mano... Olha que sacada... É muito verdadeiro, né? Conversa com duas pessoas íntimas... Teria, né? Como essa tem um monte... Tem um monte... Tem um monte... Aí o lance da Parazona... Também passa a ser desenvolvido aqui... Que a gente fica... Que raio de Parazona é essa? O que Parazona significa pra história? Por que Coronel Weird é tão esquisito? Aqui é revelado... Funciona como uma história de conclusão... Pro tudo que ele apresentou nos primeiros volumes... Mas também abre mil possibilidades pro futuro, né, cara? Que isso... Olha pra uma terceira temporada de Black Hammer sossegado... Isso que é muito, muito legal, cara... Ó, pessoal... Vou falar a verdade pra vocês... Não é porque o programa tá sendo patrocinado pela Intrínseca... Em nada, mano... Se o quadrinho não fosse bom... A gente não estaria falando aqui... Mas é bom demais... Eu peguei ontem à noite pra ler... Sabe quando você pega assim? Tô com vontade de jogar Sekiro... Mas tenho que ler Black Hammer pra gravar? Primeiras páginas... Eu já fiquei fisgado... Vai acontecendo algumas coisas... Você fala... Não, não posso parar agora... Não posso parar agora... Não posso parar agora... Quando você termina... Você fala... Que Sekiro, caramba... Ainda bem que eu vim ler Black Hammer... É muito bom, Danielzinho... É o gancho que deixa pro quarto volume... Puta vida, cara... Puta vida... É uma das séries que eu mais aguardo e mais curto ler, cara... O segundo programa eu fiquei até triste de não participar aqui... Você gravou sozinho... Gravei sozinho... Mas assim que chegou... Você tava de férias... É, eu tava de férias... Assim que eu botei de férias eu li... Já pirei pra caramba... Eu voltei e comentei com você... Botou na lista também de ano... Melhores do ano... Botei na lista de melhores do ano... E esse ano, se continuar nessa toada, vai ficar também, cara... Porque é um deleite... É uma coisa... Tem tudo que eu... Como eu disse lá no começo... Tem tudo que eu gosto... Tem uns detalhes, por exemplo... É muito demais, cara... Quem é o letrista oficial da série inteira? O Todd Klein... O Todd Klein, ele fez todas as letras do Sandman... Do Sandman... Baita letrista... E tem todo sentido agora, no terceiro, ele fazer homenagem ao universo do Sandman... Porque um dos criadores da série é o Todd Klein... Ele tá junto nessa parada há muito tempo... O Tim Armstrong também fez... Desenhou algumas histórias do Sandman, sabe... Então tá tudo ligadinho... Você vê que ele tá criando um universo super coeso... Homenageando tudo que a gente adora... Tudo... E amarrando e costurando perfeitamente... Sem ser piegas... É refém da referência... Porque existe um monte de gente, hoje em dia, fazendo série, filme, quadrinhos... O que mais tem, cara? Apostando só na nostalgia e no poder da referência... E não se preocupando com a qualidade de roteiro... Total, cara... Black Hammer se sustenta por si só, cara... A referência é só mais uma... Um sabor a mais... É mais uma camada a mais, exatamente... Mesmo que você não tenha lido nada dessas coisas que nós falamos que ele referencia... Você vai amar o Gibi... Você vai falar... Olha que negócio espetacular... E se você for esse cara que o Bruno falou que nunca leu nada da Marvel e da DC... Nada profundamente... E chegou agora em Black Hammer... Eu tenho certeza que você vai adorar tanto esses conceitos... E vai gerar curiosidade... Vai começar a pesquisar... E vai entrar nesse mundo que a gente tanto gosta, cara... Que é os quadrinhos de super-herói... O quadrinho de super-herói é legal pra cacete! É muito bom! Quando bem feito... Quando feito com vontade... Quando diz mais do que só história boba, sabe, cara? Por isso eu sou apaixonado pelo gênero... A gente fala muito aqui disso... Porque eu gosto pra caramba... E eu tenho certeza que se você chegar em Black Hammer... Você vai começar... Nossa, de onde ele tirou essa ideia? Porque ideia legal... Eu vou começar a pesquisar... Thor... Nossa, quem foi o Thor? Stan Lee, Jacob... E você não vai sair mais, cara... É cativante! Isso aqui eu não sei como não virou... Não virou uma série de Netflix ainda... Ah, vai virar? Estou negociando, cara... Eu não sei que pé que está... Mas está rolando uma negociação aí... Não sei como não virou, sinceramente, cara... Porque tem tudo pra virar... Porque é como se você lançasse alguma coisa da Marvel e da DC... Sem ser Marvel e DC... É... Não é verdade, cara? É um negócio assim... Tem apelo pra todo mundo... Apelo pra geral... Bom, e a coleçãozinha da Intrínseca... Está ficando um padrãozinho maneirinho... Da hora! Estão lançando em capa cartão... Todos com o mesmo layout... Mesmo acabamento gráfico... Papel de qualidade... Tudo diagramado igualzinho e tal... Lombada com cuidado também... Fica bonitinho na estante, né? Preço acessível aí... Preço acessível e tal... Bom, está na descrição como a gente falou... Caso você tenha interesse... Você que ficou até aqui no programa... Provavelmente leu Black Hammer 1 e 2... Então, converse aí conosco... Diga o que vocês acham... E vai na fé... Black Hammer é espetacular... Valeu, Intrínseca... Valeu, pessoal... Um abraço... Até mais! bloom sehen um pobre cheiro... Qual é a mesma coisa? Tchau! Na minha face... Tchau!